Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Avisão Estrategista, está hoje para fazer análise de mais um IPO aí, a BlueFit, nesse caso, a operação ali lembra bastante a SmartFit, aliás, quem quiser dar uma olhada na análise do SmartFit agora, de qualquer forma, eventualmente vai virar assunto aqui durante a análise, eu coloquei aqui embaixo na descrição, justamente porque são bem próximas ali para facilitar que vocês consigam chegar naquele vídeo, a faixa indicativa aí do lado, dos 12,25 aos 15,25 e justamente na sequência a captação consideravelmente menor do que a captação de 2,15 bi da SmartFit em 409 milhões toda primária, tá? O início do perito de reserva se dá ali no dia 13 do 9, então ainda tem algum tempo, e o encerramento no dia 23 do 9, tá? A operação aqui é a segunda maior rede de academia low cost do país, atrás da SmartFit, né? Fundada em 2015, a marca BlueFit foi inserida em 2016, localização geográfica aí na tela, justamente para dar uma noção de como ela está no país, né? A distribuição dela, 7 unidades era o que ela tinha em 2016 e hoje em dia, no primeiro semestre de 2021, ela tem 102 unidades, 61 próprias e 41 franquias, com 33 unidades já com o contrato assinado, tá? Então, novas unidades ali que vêm para expandir esse número aí de 102, tá? Em estágio pré-operacional. Quando a gente olha clientes ativos, a gente tem ali 201 mil no primeiro semestre, a gente vê ali uma estagnada de clientes ativos entre 2019 e o primeiro semestre de 2021, tá? Mesmo com forte crescimento de localidades, como a gente consegue observar ali acima, é compreensível pelo efeito da pandemia, mas vale observar, tá? Porque o crescimento de localidades foi muito grande para uma manutenção de alunos ativos muito estagnada, isso mesmo com algum nível já de reabertura e de vacinação, então acho que é algo para observar aí para os próximos períodos para quem tiver eventual interesse na operação aqui, tá? Ela se divide ali, quando eu falo de aulas e o que eu tenho ali disponível, né? Pela academia em três categorias que a gente vê aí na tela, artes marciais, ginástica e dança e neuromuscular, tá? Quem quiser mais explicações sobre isso tem lá no prospecto, não vejo por que estender aqui. As mensalidades são a partir de R$99,90 por mês, tá? Ela tem ali disponível, como vocês podem ver na tela, o plano Blue e o plano Gold. No primeiro semestre, o plano Gold respondia por 12% do total, tá? E o Blue por 88% das assinaturas, tá? Sem contar o Jim Pass, nesse caso aí, tá? A classificação dela no reclame aqui é bom, entre aspas, ali, tá? 7,2 de nota de 10, tá? É algo só para a gente dar um pouquinho mais de cor aí. Para dar ainda um pouco mais de cor, a gente tem aí na tela o churn médio mensal, tá? Ou seja, a taxa de cancelamento de alunos aí por mês, só para a gente ter uma noção de como é que está ali a dinâmica dessa operação, né? O do Diligence mostra uma operação afetada pela pandemia, nada além do esperado, muito casado com o que a gente tinha e teve no caso da Smart Fit, tá? Usando o pré-pandemia como base em 2019, né? Que é um pouco distante, mas só para a gente ter uma noção ali de como é que rodava sem ter qualquer reflexo da pandemia. A margem é medida com espaço para evolução, quando comparado com os números da Smart Fit, se não me engano, ele dá 10% de diferença, a gente vai ver mais para o final, tá? A lucratividade praticamente no zero a zero, o que também é uma consistente questão no caso da Smart Fit, a dificuldade de quebrar ali o break-even no que tange lucro líquido, né? Outros períodos ali consideravelmente negativos, eu estou falando de primeiro semestre de 2021 e o ano de 2020, tá? O que dificulta justamente uma estimativa e uma ideia, o fato de ela estar em ramp-up, dela estar crescendo agressivamente, e dos períodos para frente serem muito afetados por pandemia e ser com resultados ali muito erráticos, dificulta a gente ter qualquer nível de estimativa de uma continuidade de como será essa operação nos próximos trimestres, o que acaba justamente afetando a nossa capacidade de avaliar isso daqui como investimento, né? O endividamento não preocupa, tá? Especialmente considerando a entrada de capital do IPO, que cobre com folga aquele, se não me engano, ali 25 milhões de dívida líquida, tá? Então não é provavelmente algo preocupante, seria se não tivesse nenhum tipo de capital entrando, porque aquilo ali é representativo no que tange o EBITDA, mas não é o caso aqui, né? Deve entrar uma grana considerável com o IPO, tá? A operação, e aí eu estou falando do IPO em si, joga 40% aproximadamente a mercado, na melhor das opções no que tange ali a vontade dos acionistas atuais, tá? A destinação dos recursos é basicamente expansão, tá? Focando no ganho de escala, o que eu acho que é justamente a ideia que se vai ser viável ou não é outros 500%, mas a ideia aqui justamente é essa, o ganho de escala para viabilizar a operação como um todo, tá? A gente vê... eles vêm aquisição de franqueados como opção de expansão, tá? Algo que a gente viu também numa operação diferente, mas a Espaço Laser com a mesma ideia, algum movimento próximo também na Smartfit, tá? A gente tem nos contratos fechados de franqueados, opção de compra ali, tá? A conta atualmente descrita, isso daí tudo descrito na página 22 do Prospecto, para quem quiser ir mais a fundo, eu não vejo necessidade. E as compras mais recentes feitas, tá? Após a divulgação aqui do Prospecto preliminar na página 23, também não vejo relevância de ficar descrevendo aqui cada uma delas, tá? A diluição é forte, considerando que isso daqui se trata de um monte de casinha com equipamento de academia, eu não vejo qual é o sentido de uma diluição nesse nível, especialmente pré-prova de viabilidade do negócio, que é como eu vejo pelo menos tanto este daqui como o da Smartfit, tá? Isso dito, acho que vale a pena olhar a análise da Smartfit, como falado, tá? Operação consideravelmente maior, consideravelmente maior no estilo de 10, 20 vezes maior quando fala de faturamento de receita líquida, tá? Com captação de aproximadamente 5 vezes o montante captado aqui pela Bluefit, que eles esperam captar no IPO, tá? E ainda assim, sem atingir uma lucratividade com qualquer nível de consistência, o que na minha visão coloca o modelo de negócio em dúvida, tá? Especialmente por esse tipo de operação ter o quê? Ter um limite de melhora da eficiência. Isso porque a gente tem ali uma trava entre o espaço disponível, os equipamentos colocados nesse espaço e os alunos que estão utilizando aquele equipamento. Então você tem um nível de otimização ali que tem um valor fechado, que você não consegue passar daquilo, você não consegue, chega num certo ponto que você não consegue continuar otimizando ou o espaço, ou o uso do equipamento, ou a quantidade de alunos, porque justamente tem uma trava física ali que não deixa isso ter uma continuidade. Então a gente tem ali uma margem que tem um teto. Se essa margem tem esse teto e ainda assim com uma escala considerável, o Smartfit, essa daqui que é menor, mas a Smartfit, por exemplo, não conseguiu ainda atingir lucratividade, dá para imaginar que quando atingir, se atingir, chegaria ali numa margem possivelmente muito apertada de lucro, o que torna isso aqui um delta menos interessante como investimento. Comparativo de precificação entre as duas operações, o Smartfit e o Smartfit fica complicado, como a gente pode ver na tela, isso porque os resultados ainda são consideramente erráticos aí, o ano de 2019 e do primeiro semestre de 2021. 2020 não faz sentido nenhum colocar aí, porque justamente tem todo o efeito da pandemia, mas a gente vê ali que por pandemia e por ainda estar num processo de ganho de escala, fica muito complicado a comparação por múltiplo preço sobre ela, ou qualquer coisa, ou mesmo colocando elas lado a lado ali, vendo margem de lucro, margem EBIT, ainda assim é algo que a gente não consegue propriamente projetar para o futuro. Ergo, assim como no caso da Smartfit, pelo modelo de negócio, pelo modelo do business ali, eu não tenho interesse algum no ativo, eu acho que não faltam operações que eu vejo mais interessantes no mercado nesse momento, especialmente com essa derretida de hoje, onde a gente pode alocar capital, não vejo essa daqui como a mais interessante. Então, não tenho qualquer interesse no IPO. Pode subir? Sim, pode subir o preço do ativo. Aquilo ali é uma função da demanda pelo título e oferta do título. Eu só não vejo isso daqui como o médio e longo prazo dos mais positivos do que a gente tem disponível. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã para uma próxima análise. Valeu!